Olá pessoal, como é que é? Tudo em forma? Temos aí uma novidade, bem, neste caso não é bem uma novidade, é um modelo de óculos que já existe há algum tempo, mas que nós recebemos aqui e que vamos falar um pouquinho sobre este modelo de óculos e de algumas das suas características e vantagem. Vamos a falar da Rudy Project, neste caso temos aqui uns Rudy Project Defender. Eu sei que às vezes a malta pode facilitar um pouquinho, comprar óculos um pouco mais baratos ou até mesmo muito baratos naqueles sites do outro lado do mundo e que por vezes vêm com lentes de fraca qualidade, mas pessoal, atenção aos óculos, sejam desta marca ou de outra marca qualquer não comprem óculos de baixa qualidade por causa das lentes, ok? As lentes é um engano, nós não estamos a sentir o mal que estão a fazer a curto prazo, mas a longo prazo vamos sentir de certeza absoluta o mal que lentes de má qualidade podem fazer aos nossos olhos. Rudy Project, neste caso os Defender, Rudy Project uma das melhores marcas em termos de lentes, não é por acaso que vocês quando vão às óticas, entram numa ótica e veem lá também os óculos desta marca, portanto fica a dica, ok? Bom pessoal, vamos lá então ver aqui os Rudy Project Defender, portanto caixinha, traz aqui dentro da caixa a habitual bolsa maleável, depois temos aqui os guias do manual do utilizador, garantia, etc. E temos aqui um, digamos um manual rápido do utilizador, para quê? Para nós vermos como é que é a operação aqui de tirar as lentes e os acessórios dos óculos. E cá estão eles, aqui no interior da caixa, o interior da caixa é ainda assim com material aveludado, que é para proteger. E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho bem bonito. E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho bem bonito. Outra das coisas que caracteriza a Rudy Project é a grande adaptabilidade dos acessórios, digamos assim, dos acessórios não, daqui da armação. Temos aqui, por exemplo, as hastes, que têm este aspecto assim, mas depois elas podem funcionar, vejam, elas têm uma adaptabilidade grande. Podem funcionar direitas, podem funcionar mais curvas. Isto não serve só, por exemplo, esta adaptação aqui, não serve só para maior conforto ou para os óculos não caírem da cara. Por exemplo, imaginem um capacete que vocês têm, que faz uma curvatura um bocadinho maior aqui atrás da orelha e que se os óculos forem assim direitos, como há outros modelos no mercado, se os óculos forem direitos, eles vão encalhar com, vão colidir com a parte traseira do capacete, enquanto que estes, com esta adaptação, vocês podem adaptar da forma que melhor vos convém, seja o melhor para a vossa cara, seja o melhor para o tipo de capacete que vocês usam, portanto, muito importante. Depois, além de dar para afinar assim para cima e para baixo, ainda dá também para ficar um pouquinho mais para fora ou um pouquinho mais para dentro aqui, para apertar melhor, não sei se dá para ver, se calhar assim dá para ver melhor. Estão a ver? Dá para ficar assim, dá para ficar assim. Portanto, é outra das características dos Rudi Project, é a grande adaptabilidade que eles têm, a todos os níveis. Ainda outra característica é que eles são completamente personalizáveis. E se vocês virem, estas peças aqui, por exemplo, vocês podem trocar a cor do logotipo, porque esta peça tem, está aqui incorporada nos óculos com um pequeno parafuso. Portanto, isto dá para trocarem. Se vocês comprarem uns óculos e quiserem, ao fim dos tempos, gostam mais de outra cor, podem, ou compram um capacete de outra cor, por exemplo, estão a utilizar um equipamento de outra cor, vocês podem comprar o logotipo de outra cor, dá para trocar as hastes, ok? Que são fáceis de tirar, é assim. E dá para colocarem aqui as proteções das hastes noutra cor. E depois, esta zona aqui debaixo da lente, também dá para colocarem de outra cor. Esta zona aqui. E ainda, a zona aqui da ponte nasal, digamos assim, que também tem bastante adaptação, como vocês podem ver, mais apertada, menos apertada. Mas também dá para trocar e colocar ainda outra cor, caso vocês queiram. Portanto, os óculos têm bastantes entradas de ar, aqui por causa de não embaciarem. São também uns óculos que têm um processo para aquele pessoal que precisa de andar com uns óculos graduados. O processo de graduação destes óculos é um processo bastante rápido e fácil, que eu depois vou tentar mostrar-vos também num vídeo diferente, ok? Mas é questão de se deslocarem a uma ótica, que trabalho com o Rudy Project, e é um processo rapidíssimo. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.